E Davi então consultou ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando, irei de alcançar, respondeu-lhe o Senhor, persegue, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu pois Davi e os seus homens com ele, chegaram ao ribeiro onde eles estavam. Davi porém e quatrocentos homens continuaram a perseguição, pois ficaram para trás duzentos homens, de cansados que estavam ao passar do ribeiro. Acharam o campo com o homem do egípcio e trouxeram a Davi, deram o pão e comeu, deram-lhe de beber água. Amém, ovelha? Veja a sua Bíblia, preste atenção aqui. A Bíblia vai dizer logo acima, que Davi quando ele chegou da guerra, ele viu a cidade queimada, e a sua mulher e seus filhos sendo levados em cativo. Então Davi e o povo que se achavam, ergueram e choraram, choraram até não terem mais forças para chorar. Também levaram a mulher de Davi, foram ela levado cativo. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de aprendejar, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Não viu glória a Deus. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, se reanime hoje. Olha para outra pessoa e diga assim, se reanime hoje. A Bíblia vai dizer que Davi, ele estava angustiado. A Bíblia vai dizer que Davi, ele acabou de chegar de uma batalha, de uma guerra. E quando ele chega naquela casa, a Bíblia vai dizer que quando Davi chega, juntamente com os homens, o inimigo tinha levado a família, a mulher, o inimigo tinha destruído tudo. E a Bíblia vai dizer que quando Davi soube daquilo, quando Davi viu aquilo, Davi ele chorou. Davi ele se amargurou. A Bíblia vai dizer que Davi chorou até não ter mais forças. Davi chorou até não ter mais lágrimas. O que você diz assim, pastora, eu já passei momentos para chorar na minha vida. E às vezes eu procurava até a lágrima, eu já não tinha mais para chorar. O que já aconteceu isso com você? A Bíblia vai dizer que Davi, ele chorou até não ter mais lágrimas. Davi ele chorou, chorou. Mas teve um momento que Davi ele pegou a estola sacerdotal. Ele colocou, foi até o Senhor e consultou. E disse, Senhor, irei eu perseguir os inimigos? Sabe o que o Senhor disse para ele? Vá, porque eu te daria a vitória. Vá, porque eu serei contigo. Vá, porque você vai ter de volta aquilo que foi perdido. Você tem uma campanha a qual você está colocando a estola sacerdotal. E nessa estola está escrito resposta de Deus. E você diz assim, pastora, eu preciso de uma resposta de Deus da minha filha. A melhor resposta que você pode ter é aquela que vem de Deus. Davi ele se amargurou, Davi ele se angustiou. Davi ele se sentiu para baixo, ele se sentiu. Porque o inimigo quis tirar dele aquilo que ele mais tinha de valioso, que era a família dele. Tem pessoas que estão aqui que só você e Deus sabem a guerra que está em você. Só você e Deus sabem o que você está enfrentando. Só você e Deus sabem o que você está passando. Tem pessoas que o inimigo está tentando tirar tudo de você. E o inimigo ele sabe exatamente aonde dói em você. Tem pessoas que o inimigo ele fala, se eu tocar na família dela, eu faço ela blasfemar. Se eu tocar na família dele, ele vai parar de ter fé. Se eu conseguir tocar no emocional, nunca mais essa mulher, esse homem vai ser o mesmo. Tem pessoas que o inimigo ele quer tirar de você. Tem pessoas que falam assim, pastora, eu não quero muita coisa de Deus não. Eu só quero minha família abençoada, eu só quero minha vida abençoada. E parece que isso é tudo que o inimigo mais luta para tentar tirar de você. Parece que isso é o que o inimigo mais luta para tentar arrancar de você. Mas Deus te trouxe aqui hoje, assim como você tem buscado a resposta dele, para te dizer, se reanima hoje, se levanta hoje. Eu não estou ouvindo glória a Deus. É tempo de você se reanimar. Por que, pastora? Porque uma pessoa desanimada não vence. Uma pessoa desanimada não tem como essa pessoa vencer. Eu sei que vai ter momentos na tua vida que você vai se angustiar. Vai ter momentos na tua vida que você vai sentir teu coração triste. Vai ter momentos na tua vida que você vai chorar. E que você não vai ter nem mais força se vai chorar. Talvez esse momento na tua vida foi ontem. Ou até mesmo essa semana. A Bíblia vai dizer que Davi, ele chorou. Davi, ele se entristeceu. Mas a Bíblia também vai dizer que Davi, ele se reanimou. Se Davi, ele se reanimou, é porque ele estava desanimado. Eu sei que Deus trouxe pessoas aqui hoje que você estava desanimado. Você não está mais, porque hoje Deus renova a tua vida. Hoje você se reanimou no Senhor. Enquanto você estava aqui adorando. Enquanto você estava aqui buscando. Enquanto você estava aqui abrindo a tua boca. E dando glória a Deus. Deus, ele estava te reanimando. Sabe? Vai ter momentos, porque há momento pra tudo. Diga assim, há momento pra tudo. Vai ter momentos que você vai chorar sim. Mas há tem momentos que você vai ter que enxugar a tua lágrima e dizer assim. Eu vou me levantar. Eu vou me erguer. Eu vou voltar a sonhar. Eu vou voltar a acreditar. Davi, ele se lamentou. Mas teve uma hora que ele falou. Não. Eu não posso ficar aqui. O inimigo veio, bagunçou tudo. Eu vou ficar aqui, me chorando. Eu já não tenho nem mais lágrima pra chorar. Eu já não tenho nem mais forças pra chorar. Sabe? Eu estou falando pra você aqui hoje. Que você tinha de chorar. Você já chorou. Que você tinha de sofrer. Você já sofreu. Que você tinha de passar de momento difícil. Você já passou. Agora é o momento de você se reanimar. Olha pra alguém e diga assim. Agora é o momento de você se reanimar. Olha assim. Chega. Chega de chorar. Ah, se você está chorando. Chuga lágrima. Que você tinha. Pode chorar. Que você tinha de chorar. Você já chorou. Davi, ele chorou. Ele ficou amargurado. Angustiado. E você falou assim. O pastor, ele já sentiu o meu coração muito angustiado. Quem você... O pastor, eu entrei até hoje aqui assim. Quem você entrou aqui hoje assim? Hoje Deus, ele tirou essa angústia do teu coração. Davi, ele passou momentos. Que naquele momento ele estava sem força. Naquele momento ele estava desanimado. Mas naquele mesmo momento ele se reanimou. Existem momentos na tua vida. Eu não sei se eu posso falar isso aqui. Existem momentos na tua vida, ovelha. Que é só você e Deus se imaginam. Não adianta. Você procurar a bênção. Porque vai existir momentos que é você e Deus. E eu posso te dar certeza. Isso é o suficiente. Para você vencer todas as batalhas. Todas as guerras da tua vida. Quando Davi, ele se reanimou no Senhor. A Bíblia vai dizer que ali ele foi buscar de volta aquilo que foi perdido. E a Bíblia vai dizer que Deus restituiu na vida de Davi. Assim também é na tua vida nessa mulher. Deus, ele restitui. Eu não sei o que veio para te abater. O que veio para te destruir. Mas hoje você se reanima no Senhor. O inimigo, ele quer te ver para baixo. O inimigo, ele quer te ver no chão. Mas Deus, ele quer ver a tua vida de pé. Deus, ele quer ver você de pé. Bota a mão na cabeça aí, ovelha. Diga assim. Todo desânimo. Tristeza. Angústia. Em nome de Jesus. Sã. Vou me reanimar hoje. Vou me reanimar hoje. Vou me reanimar hoje. Uma pessoa desanimada, ela não vence. Uma pessoa desanimada, ela não vence. Davi, ele entendeu. Se eu ficar aqui no chão. Se eu ficar aqui me lamentando, não vai mudar nada. A Bíblia vai dizer que as pessoas, sabe o que as pessoas falavam? As próprias pessoas que estavam com Davi. Diziam assim, vamos apretejar Davi. Vamos apretejar Davi. A gente foi para a guerra e a gente chegou. Olha a nossa família que foi levada. Posso te dizer a verdade, o velho? A vida é assim. Você pode acertar 99%. Mas o dia que 1% der errado, vai ter pessoas que vão estar te julgando, que vão estar te jogando pedra. É assim ou não? Quando Davi venceu a batalha, todo mundo o quê? Apelando, digo. Mas quando Davi perdeu aquela guerra, os inimigos tinham entrado. Sabe o que aconteceu? As pessoas dizem, agora eu vou apetrejar Davi. Vamos apetrejar. O povo falava de apetrejar Davi. Tem pessoas que, não sei se eu posso falar isso aqui. Posso mesmo? Tem pessoas que você fala assim, mas pastor, era para me ajudar. Se você ficar esperando a ajuda de mim, muitas pessoas, você vai continuar no mesmo lugar. Se você ficar esperando por alguém te ajudar, porque na vida é assim, é vontade de dedo. Pessoas que realmente querem te ajudar. Mas existem momentos que é você que tem que se levantar. Mas existem momentos que é você que tem que dizer assim, não. Eu não posso aceitar isso na minha vida. Eu preciso me reanimar. Eu preciso me levantar. Eu preciso me erguer. Eu preciso lutar novamente. Eu preciso sonhar novamente. Você precisa se reanimar. Enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito Santo de Deus está reanimando a tua vida. Enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito Santo de Deus está reanimando a tua vida. Deus está colocando fé, coragem, ousadia do Espírito de Deus sobre a tua vida. Você vai sair daqui e reanimar com Deus. Ah, pastor, mas eu entrei. Você estava triste. Você não está saindo da mesma forma. Porque Deus hoje te reanima. Você vai chegar hoje na tua casa e vai se reanimar. Vai dizer, Deus, eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus, eu vou lutar pelos meus sonhos. É tempo de você se reanimar. Posso falar algo para você? Tem pessoas que por fora, aparentemente, parecem estar tão bem. Mas só você e Deus sabem como está o desânimo do teu coração. Como está o desânimo no teu emocional. Tem pessoas que quando você está na igreja, está tudo bem. E às vezes você imagina quando o culto acaba para você voltar para a tua casa. Porque só você e Deus sabem o desânimo que quer tomar conta de você. E Deus está falando para você hoje, filha, filho, se reanima. Tem pessoas que hoje você fala assim, mas, pastor, eu passei tanta decepção na minha vida. Mas, pastor, eu passei tantas coisas que não era para eu passar. Mas você não pode se entregar a esse momento difícil. Você é muito mais forte do que você possa imaginar. Não estou ouvindo um glória a Deus hoje. Tem alguém aqui nessa igreja para dar um glória a Deus? Eu vou me reanimar. Eu vou me reanimar. Eu tenho um sonho, eu tenho um projeto. Eu estou viva. Respira fundo aí, ó. Mais uma vez. Pronto. Quanto à vida, a esperança. Quanto à vida, a esperança. Você está viva. Se reanima. Se levanta. Se reque. Busque coisas boas. Que vai levantar a sua vida. Cuide do seu emocional. Cuide da sua mente. Cuide do seu coração. Cuide do seu corpo. Cuide de você. Quem está entendendo aqui, ovelha? Existem momentos na tua vida que é você que precisa se reanimar. Deus não quer te ver em um quarto escuro. Deus não quer te ver em um quarto chorando. Deus não quer te ver em um quarto chorando. Deus não quer te ver nos cantos. Deus quer te ver feliz. Deus quer ver você bem. Quando Davi se reanimou no Senhor. Ele encontrou a força que ele precisava. Eu sei que tem pessoas que o inimigo está tentando fazer de tudo. Para tirar o teu sorriso. Para tirar a tua paz. Para tirar aquilo que você tem de mais valioso. Eu sei que tem pessoas que você fala. Mas pastor, eu só peço a minha família. A Deus. Eu só peço a bênção. A Deus. Eu só peço algo tão pouco para Deus. Parece que é aquilo que você mais luta para ter. É aquilo que o inimigo mais vai tentar tirar de você. Quem está enterindo aqui, ovelha? Mas é nesse momento que você tem que se reanimar. Já pensou? Tem pessoas que você está tão perto do seu milagre. O inimigo está assim. Desista. Pare. Não está adiantando você orar. Não está adiantando você buscar. Quem você está na campanha saindo desse deserto? Pronto. Quem ouviu a oração de hoje? Pronto. Você vai sair desse deserto. Nenhum deserto dura para sempre. Tudo tem um começo, tudo tem um meio, tudo tem um final. Mas a única coisa que você não pode é desanimar. É desistir. Se reanima. Se reanima. Tem um projeto? Luta pelo teu projeto. Tem um sonho? Luta pelo teu sonho. As mulheres. Posso falar algo para vocês? Não. Não posso falar isso aqui não. 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 Deixa para lá. Você salvador falar. Vamos falar aqui não. Posso falar? Pronto. Não. Depois eu falo. Vou falar então. A mulher. Ela termina um relacionamento. Como eu atendi uma pessoa em Salvador. E ela falou assim para mim. Ela falou. Pastora. Eu estou muito mal. E eu já não sei mais o que eu faço da minha vida. Porque eu terminei meu relacionamento. Meu relacionamento tem seis meses. E eu já não como mais. Eu já não me arrumo mais. Já não faço mais nada pensando nisso. Eu falei assim. Você tem quantos anos? Ela falou. Eu tenho. Se não me engano. Ela falou 24. Eu fui 23. Eu falei. Pronto. Você viveu praticamente 21 anos da tua vida sem essa pessoa. Vai ser agora que você vai morrer por causa de seis meses que você viveu com a pessoa. Você precisa se reanimar e se levantar. Se Deus quiser. Ele vai trazer de volta. Mas se Deus não quiser. Ele vai te renovar. E você vai receber algo muito melhor. Aí tem pessoas. Ah pastora. Mas eu estou lutando por algo. Calma. Você não pode se desanimar com isso. Uma pessoa desesperada. Tem pessoas que não comem mais. Ou tem outras que já comem demais. É assim ou não é? Fica desesperado. Ai meu Deus. O Senhor tem que fazer. E Deus só fala pra você. Calma. Se reanima. Se levanta. Ai não sei se eu posso falar isso aqui. Posso mesmo? Não. Não vou falar não. Aí não se arruma mais. Não tem nem mais vontade de se cuidar de nada. Como é que você vai cuidar? Como é que você vai lutar por alguém? Se você primeiro não está lutando nem por você. A Bíblia diz. Amai ao próximo como a si mesmo. Ou seja. Pra você amar alguém primeiro. Você tem que se amar. Se cuidar. Cuide de você. Aí tem pessoas. Ah mas eu quero me reanimar. Mas olha a música que a pessoa ouve. A música que a pessoa ouve. Oh meu Deus. E agora? Será que vai voltar mesmo? Como é que eu... Não. Você não pode ouvir isso. Você tem que ouvir a música que você vai te colocar. Pra cima. Deus eu creio. Eu creio que eu vou viver algo novo da parte de Deus. Eu creio que Deus vai renovar minha vida. Eu creio que Deus vai fazer o impossível acontecer. Por que paixona? Porque isso vai te deixar mal. A Bíblia diz. Um abismo chama outro. Você precisa se reanimar. Você precisa cuidar do teu emocional. Você precisa cuidar do teu coração. Você precisa estar bem. Tem alguém aqui pra dar o glória a Deus? Tem alguém aqui entendendo, ovelha? Tudo é a forma que você se vê. Deus eu vou me reanimar. Porque eu creio que eu vou vencer. Pastor, o que é que acontece quando eu me reanimo? Quando Davi ele se reanimou. O inimigo teve que devolver aquilo que é dele. E pessoas que você estava anestesiada espiritualmente. O inimigo estava querendo fazer de tudo. E você deixando. Mas hoje você vai levantar e vai dizer assim. Não! Porque quem está no controle da minha vida é Deus. Eu me reanimo hoje. Deus vai na minha frente. Eu creio que vai acontecer. Eu creio que tem resposta de Deus chegando pra minha vida. Eu não vou me desanimar. Eu não vou me entregar. Mas eu vou me reanimar no Senhor. Deus eu vou me fortalecer hoje. Hoje Deus ele reanima a tua vida. Glória a Deus. Hoje Deus reanima a tua vida. Ah, pastor, eu não tenho mais ânimo pra nada. Você não tinha. Porque a partir de hoje você vai ter ânimo sim. Amanhã vai ser um novo dia. E nesse novo dia eu declaro e profetizo que na tua vida já deu tudo certo. Você vai começar a tua semana abençoada. Você vai começar a tua semana animada, declarando. Essa semana na minha vida já deu tudo? Já deu tudo certo. Se reanima. Ninguém consegue parar uma pessoa que está animada. Deus, eu creio que na vida do meu filho o Senhor vai trazer a libertação. Deus, eu creio que na minha vida essa porta vai se abrir. Deus, eu creio que essa causa na justiça vai sair. Deus, eu creio que esse diagnóstico médico, eu vou fazer outro exame. E o médico vai dizer assim, não estou entendendo nada. Porque não tem mais nada aqui. É você crer. É você acreditar. O que você viu um testemunho que eu postei de uma criancinha? Pronto. Os médicos falaram para a mãe, ela nasceu com as pernas, que ela não conseguiu. Era impossível. Os médicos falaram para ela, falou assim, ó, não tem mais como a sua filha andar. Sua filha nasceu, que não vai mais conseguir andar. Ela chorou muito. E depois quando a filha dela cresceu, ela levou lá na igreja para eu apresentar. E ela chorando muito, ela falou assim, paixão, a minha filha não anda. A minha filha não anda. Os médicos dizem que é impossível. E eu falei para ela assim, você crê que Deus pode fazer o morrer? Ela falou, eu creio. E ela disse que ela pegou, ela pegou e acreditou e foi para casa. E ela chegou em casa, não sei se foi o sobrinho ou foi o irmão dela, falou assim, vem aqui, vem aqui. E deu o celular. Na hora que deu o celular, ela deu três passos à criança. Deu três passos. E aí ela disse que, pode aplaudir Jesus. Ela disse que o irmão dela falou assim, como é que pode? Ela deu três passos. Ela falou assim, não, não acredito que ela deu esses três passos, não. Aí ela pegou um penulite e falou assim, vinha, dê mais três passos. E ela pegou e deu, a criança deu três passos. E ela falou, quando ela pegou o celular e viu, foram os dois meses exatamente daquilo que ela tinha recebido, a profecia na vida dela. E quando foi no domingo passado, a criança estava lá, correndo o altar inteiro para a glória de Deus. Eu creio que Deus, Ele pode fazer o impossível. Ela disse, olhei o celular, foi exatamente dois meses quando a minha filha começou a andar. Assim também, ela, estou ouvindo. Eu estou falando isso para você. Porque eu creio naquilo que eu prego. Eu creio que se você se reanimar a partir de hoje, tudo na sua vida vai começar a dar certo. Eu sei que existem situações lá fora que vêm para tirar a tua fé, que vêm para querer te amedrontar, que vêm para querer te ver para baixo. Mas eu te dou a certeza que se você se reanimar no Senhor, o Senhor, Ele traz a vitória para a tua vida. Eu nunca vi ninguém de Gênesis Apocalipse, que acreditou em Deus e foi frustrado. Não vai ser eu e você que vai ser a primeira pessoa. Saia daqui hoje acreditando. Deus, eu vou me reanimar. Vou sair. Vai ter pessoas que vão olhar, fulano. O que aconteceu com você? Deus me reanimou. Porque a Bíblia diz que o coração alegre formosia até o rosto. Até o teu semblante já está diferente. Sabe por quê? Porque Deus hoje te reanimou. Olha que sorriso lindo você tem. Ah, esse daí não. Esse daí que você deu. Deu um sorriso certo. Pronto. Agora sim, viu? Pronto. Olha que sorriso lindo você tem. Vou me reanimar. O inimigo quer me ver para baixo. O inimigo quer me ver no chão. Mas Deus, Ele quer me ver sorrindo. Deus, Ele quer me ver de pé. Eu vou me reanimar no Senhor. Todas as vezes que você precisar de uma resposta, pegue essa estola, coloque no seu pescoço e faça a sua oração a Deus. Pode ter certeza que Deus, Ele vai te responder. Quem você recebe essa palavra, ouvir? Tome posse no teu coração. Hoje você sai daqui reanimado. Quem você tem sonhos? Todo mundo aqui tem sonho. Pronto. Você vai lutar pelos seus sonhos. Não desiste. Posso falar algo para você? Tem sonhos que são frutos da sua imaginação. Mas existem sonhos que são de Deus para a tua vida. Mas, pastora, é tão difícil esse sonho acontecer. Difícil para você. Mas não é difícil para Deus. Deus nunca te daria um sonho que Ele não pudesse realizar. Todos os sonhos que Deus coloca no teu coração, Ele vai cumprir. Ainda que pareça impossível, se você não desanimar, se reanimar no Senhor, Ele faz cumprir os sonhos dEle na tua vida. Glória a Deus, eu creio, se reanime e lute por tudo aquilo que Deus colocou no teu coração. Posso orar por você? Então, levanta as duas mãos para o céu. Eu quero pedir a Deus hoje para te reanimar. Deus, eu entrego hoje essa palavra para cada ovelha que está aqui. Que essa pessoa guarde essa palavra no coração. Que essa pessoa saia daqui hoje animado no Senhor. Que toda a seta de desânimo, de angústia, de tristeza. Tudo aquilo que estava tentando, Senhor. Porque não vai conseguir. Tentando fazer essa pessoa parar, desanimar. Hoje cai por terra. Eu creio que um cântico novo da parte do Senhor é colocado nos lábios de cada pessoa. Essa palavra hoje é entregue a essa mulher e esse homem. Assim como o Senhor respondeu Davi, quando Ele colocou aquela estola sacerdotal. Assim também as tuas ovelhas estão usando essa estola. Em busca de uma resposta. Resposta essa que só o Senhor pode nos dar. Então traz a resposta, Deus. Fala através de sonho. Fala através da palavra. Fala através de outras pessoas. Fala através, meu Pai, da forma que o Senhor quiser falar. Pois o Senhor pode trazer a resposta. Através de bênçãos, de coisas que só o Senhor pode fazer. Eu entregue e profetizo essa palavra. Na vida de cada ovelha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Quem você recebe essa palavra, ovelha? A vida de cada ovelha. A vida de cada ovelha. A vida de cada ovelha. A vida de cada ovelha.